E aí, fala meus queridos, mais um vídeo do canal do Lynx pra vocês. O vídeo de hoje vamos falar sobre a nova atualização do Lau. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de deixar aquele salve pra minha amiga Small Rocket Girl, que me acompanha sempre nos vídeos aí. Valeu, Ciclops, bora lá! Esse update veio com algumas coisitas amadas. A inserção de uma nova ilha, novos mobs, novas quests, novos itens, sets e armas. Foi adicionado também um cooldown para as magias mais fortes de cada classe. Agora, level 50+, precisa encontrar o NPC para trocar de classe. Foi alterada a experiência e os status dos vampires. Agora você tem dois DPs, então as ações do marketing estarão relacionadas com o DP que você está no momento. Se você comprar algo, isso irá para o seu DP atual. Se alguém acertar uma oferta feita por você, os itens serão enviados para o DP onde você criou a oferta. Beleza! O que mais tem de novo aqui no Lau? Foi alterado o dano também da magia Strong Arrow Storming e removido o uso de flechas no spell. A troca de classe custa 1k por level. Ou seja, se você é level 70, você irá pagar 70k para estar trocando de vocação. Se já tiver trocado de vocação na semana, o custo sobe para 10k por level. Então vamos lá, estamos aqui no DP da cidade. Temos aqui o NPC April, ele ainda é o nosso DP. E o NPC Mark, que é o nosso Market. Então vamos lá, quais são os itens novos que entraram? Se você notar aqui na Backpack e descer até o final, temos a Frost Backpack. Frost, para quem não tem conhecimento, lembra alguma coisa de gelo. Então a criatura nova deve ser alguma criatura de gelo. Então os itens que entraram novos. A Frost Backpack. Colar não entrou nenhum novo. O Helmet. O Frost Helmet. O Frost Armor. O Frost Shield. O Frost Legs. A Boots não entrou nada novo. Ou seja, o set completo de Frost entrou novo no jogo. Aí temos as armas de combate. Temos a Frost Bow. A Frost Sword. E a Frost Wend. São as armas que entraram novos. É uma arma nova para cada vocação. Os spots de mana continuam os mesmos. A munição a mesma. Os spots de vida também os mesmos. A runa. Sem novidades por enquanto. Agora os itens regulares. São nossos itens agrupáveis. O que entrou de novo? Bom. Temos aqui esses itens novos. O Hydra Egg. Provavelmente agora temos o... As Hydras irão dropar ovos. Assim como os Dragons e Royals Dragons. Acredito, né? Possuo uma teoria aqui. Que pode ser comprovada mais a frente no próximo vídeo. Que a Hydra Egg vai servir para você ter acesso a próxima ilha. A ilha nova. Eu não sei onde fica essa ilha por enquanto. Vou falar sobre ela na parte 2 do vídeo. E esses Turamaki. E esses Turamaki. Esse Turamaki. Beard. Charme. E Cloth. Acredito também que esse Turamaki pode ser algum tipo de mob novo. E temos o Broken Talisman. Esses foram os itens novos que entraram no Lau. Bom. Agora vamos falar um pouco sobre a troca de classe. Para trocar de classe. Você precisa vir aqui no NPC. Não há mais como trocar de classe segurando e arrastando para o lado. Está vendo? Se você tentar. Ele pede para você falar com o NPC próximo ao banco. Então vamos lá. Onde fica o NPC? Desceu aqui no DP. Vai tudo para a esquerda. Temos essa salinha nova aqui. O NPC Albert. Clica no NPC Albert. E você pode estar escolhendo a sua vocação. Knife. Paladin. E Meige. Por exemplo. Eu vou clicar em Paladin. E ele já faz a conta exata do level que eu tenho. Pelo valor que eu devo pagar. Ele está me passando aqui o valor de 110k. Afinal o meu level atual é 110. Se eu trocar de classe. Eu volto a ser o Paladin. Porém se mudar de classe essa semana. Ao invés de 110k. Eu vou pagar 10k por level. Beleza? Praticamente eu vou pagar aqui 1kk e 100k. Para tocar de classe. É só falar com o Albert. O que mais mudou? Bom. Agora vamos falar sobre o cooldown das magias. Vou usar de exemplo esta magia aqui de Meige. Antes você tinha um cooldown de mais ou menos 1 segundo. Para você poder soltar ela de novo. Agora se você usar ela. Agora o cooldown é de 6 segundos. Então o cooldown para as magias de levels maiores. Foi para 6 segundos. Isso é para todas as vocações. Beleza? Então tanto para Pali. Para Knite. Ou para Meige. As magias aí dos levels altos. O cooldown de 1 segundo foi para 6 segundos. Dificultou um pouco mais aí para as vocações. Bom. O vídeo fica por aqui. Isso é o que eu pude falar na parte 1 do update. Na parte 2 eu irei trazer para vocês aqui. Como chegar na nova ilha do Lau. Aonde fica os mobs. Então não deixem de assistir o vídeo de sexta-feira aí. Eu estarei trazendo a parte 2 das atualizações para vocês. Espero que tenha ficado bem claro. Para quem não estava entendendo o que tinha de atualização nova. E caso tenha ficado alguma dúvida. Deixe nos comentários aí. Que eu irei responder para vocês. Se você não é inscrito no canal. Por favor se inscreve. Isso ajuda muito. O canal está crescendo aí. Se gostou do vídeo. Deixa aquele like. E tamo junto. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.